Quero falar que, aí, para o missionário, as pessoas que conhecem Deus, têm desejo de vir, se tiver um descendente na linha, por favor, faça a sua cidadania, porque ela abre muitas portas, futuramente, para a sua família, para você ser um cidadão normal na Europa e em todos os países, né? Por exemplo, entrar nos Estados Unidos com visto, você pode entrar e sair, né? Já também evita de um visto. Então, a cidadania é algo muito importante. Eu trabalho já há 18 anos com a cidadania, e eu tenho visto, assim, as portas se abrirem para quem tem, adquire essa cidadania. Agora, se não tem o direito à cidadania, aí tem que vir através de um visto missionário, de um visto religioso, um visto de trabalho, que depois a gente, se ele vir com o visto de trabalho, e depois a gente pode transformar isso num outro visto. Então, isso daí a gente pode fazer, para que ele fique legal aqui, para ele poder não só fazer missão, mas também ser um cidadão normal na Europa. O trabalho da cidadania tem sido bênção. E eu estou falando aqui porque realmente vai acabar, né, Cris? Você sabe, Mirza, né? Mirza, Mirza. E vai acabar, vai acabar, porque o governo está querendo tirar, pelo fato de que é muita gente que tem, e está as comunes superlotando, e ele quer deixar como é Portugal, como é Espanha, até a terceira geração. Então, eu falo, todos esses que têm o direito, têm que fazer isso rápido, porque é um investimento na família também, né? É verdade.